Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Cadê a galera do Polo que estava esperando o vídeo do reset do câmbio? Hoje eu vou explicar como vocês resetam o câmbio do novo Polo Virtus. Se você tem o Virtus, dá pra fazer isso no Virtus também. Então fica atento no vídeo, a explicação é bem básica e depois que você faz esse reset no câmbio, vai depender só de uma pessoa pra isso dar certo e o seu Polo melhorar o consumo, o seu Polo não dar mais tranco, o seu Polo parar de ser aquele câmbio problemático que dá dor de cabeça. Sabe quem? Depende de você, amigão. Depois do reset do câmbio, eu vou mostrar pra vocês como que faz pra você deixar o câmbio bonitinho. Não é só fazer o procedimento, depois tem que andar um pouquinho com o carro e a gente vai falando. Vou mostrar pra vocês como que começa pra fazer esse procedimento. Vamos lá, estamos aqui no nosso Polo Highline. Pra começar tudo, você vai dar um clique aqui. É um clique aqui, ligou, pé no freio, apertar o pé no freio, vai jogar em D, no drive. Vou desligar o arzinho aqui, deixa no D. O que você vai fazer agora? Vai apertar o acelerador até dar aquele clique e conta 30 segundos. Começou aqui a câmera, vou ficar vendo. Você vai ter que contar por 30 segundos, tá? Vamos deixar aqui. Lembrando que é quando dá o clique que tá certo. Não é só acelerar, todo carro tem um plusinho a mais. Toda vez que você dá o pé inteiro, você vê que tem como dar mais um pouquinho. Então tem que dar até o fim. E aí você vai segurar, tá? Segura por 30 segundos, mais ou menos. Deixa arder. Começou com 25, 55 aqui já era. Soltei o pé, no momento, pé no freio de novo, joga no pé, desliga o carro. Desligou o carro, fechou, já era. No momento, aperta, ligou de novo. Aqui, ó, a gente tá vendo o consumo que ele tá no momento, né? A gente vai reiniciar pra gente já ter de base esse consumo anterior, carro fazendo 8.9. A gente vai reiniciar tudo pra deixar bonitinho. Agora, vamos ligar o carro. Ligamos o carro. Por que que a gente zerou aqui também? Pro Paulo entender que zerou tudo. Zerou o câmbio, zerou o consumo. E a partir de agora, meu amigo, agora que é a hora. Fizemos o reset do câmbio. Esse aqui é o famoso reset do câmbio. Simples, né? Tá feito? Não, não tá feito. Por quê? Porque agora vai depender de você. Aquela hora que eu falei que vai depender exclusivamente de você. Quando você sair com o carro, não acelera esse carro com tudo. Sai com ele gradativo e sai com ele imaginando do jeito que você quer que ele fique. Como que eu quero que esse carro fique? Eu quero que ele fique extremamente econômico e tenha as trocas de marcha espertas. E é legal a gente pegar e já colocar numa subida, porque é em subida que ele vai corrigir essa falha. Porque ele é bem ruimzinho nas subidas, o câmbio não entende direito o que tem que fazer. E é legal você rodar sempre tranquilo, tranquilo. Agora eu vou mostrar pra vocês que nos próximos 5km a gente vai rodar de boa pro câmbio entender que eu quero sempre essa tocada. Sempre essas trocas de marcha. Desse jeito. E é assim que ele vai entender. Sempre abaixo de 2.000 giros pro nosso Paulinho entender. Ó, 534.1. Vamos ver como que vai rodando. Vamos ver até 539. A recomendação é que ande por 5km de boa. Pro câmbio entender a sua tocada. Entender o seu modo de condução, né? Que é o mais importante. Pegando um percurso aqui dentro da cidade. Porque foi o que eu falei. Eu acho que o câmbio do Paulinho é um câmbio bom, é um câmbio legal. Ele só vai falhar dentro da cidade com você. Se não fizer o reset do câmbio, se não fizer a atualização do câmbio. Ó, você viu que o câmbio tá trocando as marchas super espertamente. Super espertamente não existe, né? Super esperto. Super esperto. E é legal também pegar lombada, né? Pro Paulinho entender. Saída de lombada. Não precisa ser agressivo. Ó, parece que até o tranquinho tá melhorando. Porque tem um certo tranco, né? Nas trocas de marcha que eu tava falando. Quando vem reduzindo. E é legal pegar todos os tipos de situações aí dentro da cidade. Pro carro entender. Que agora, meu amigo, agora ele tá resetado. E vai pegar a tocada do dono. Pegar a tocada base do dono. E vai pegar a tocada base do dono. É, vai que vai. No outro vídeo que a gente gravou falando do câmbio aqui. Era um momento em que ele ficava reduzindo da terceira pra quarta. Terceira, quarta. Quarta, terceira. Aqui no momento ele manteve a quarta marcha. Tá indo bem. Se ele parar de dar essas reduzidas. Pra mim já vai ser uma vitória tremenda, cara. Olha, e tá indo bem, hein? Porque aqui era exatamente o percurso em que ficava reduzindo. Terceira, quarta, terceira, quarta. Consumo 10.8. Mas não dá pra gente pegar de base agora, né? Teria que rodar mais um pouco pra gente ver. Tá indo bem, cara. Tô gostando. A gente vai rodar aí por cinco quilômetros. E vamos mostrando pra vocês. Muita gente pergunta se isso aqui vai fazer perder a garantia. Não vai, né, rapaziada? Obviamente que não vai fazer você perder a garantia fazer isso aqui. Aqui é um procedimento normal. Que a gente vai passando o conteúdo para os inscritos. Aqui deu uma reduzida desnecessária. Por conta da subida, né? Na verdade ele não foi a reduzida desnecessária. Talvez trocar pra quarta marcha ali que foi desnecessário. Mas era mais por conta do percurso mesmo. Aqui, ó, ele vai segurando a terceira. Uma leve subida. É bom ele gravar essa memória. Que às vezes é bom segurar a terceira. Porque aqui, senão ele joga a quarta. Aí ele vê que a quarta não dá certo. E volta pra terceira. Aí, ó, passou a subidinha. Tamo na leve reta. Jogou a quarta marcha. Show de bola. Vamos deixar o Polo se acostumar aí. E vamos passando as impressões. Você que tem Polo, você que tem Virtus. Faz isso aí no seu Virtus. Depois deixa o feedback pra gente aqui nos comentários. Se melhorou o consumo. Como que tá sendo. Que é importante a gente ver a opinião do inscrito também. Ó como que ele tá trocando sempre abaixo de 2 mil giros, cara. Que coisa de louco. Aí sim, hein. Aí eu tô vendo vantagem, mano. Se a gente ficar sempre nessa tocada, meu amigo, é um consumo esplêndido. Isso aqui é o jeito certo pra você fazer consumo. E melhorar o consumo do seu Polo. Não só do seu Polo. Do seu carro em geral. Manter o giro baixo. Sempre baixo. Abaixo de 2 mil giros no momento. Essa é a meta, hein. Essa é a meta andar dentro da cidade. Lembrando que, como falei, dentro da cidade você vai ver percurso de subida. Às vezes vai ter que esticar um pouquinho a marcha. Melhor do que ele ficar reduzindo. Mas assim, no geral, essa... Essa aqui, ó. É a tática. Abaixo de 2 mil giros. Coisa que só o Polo TSI vai te proporcionar quase 100 km por hora, hein, velho. Caramba, que show de bola. Esse consumo tá top, hein, mano. Tá top. Agora a gente pegou aqui no famoso tapetão. Tapetão servindo pra fazer reset de câmbio. Que fase, hein, tapetão. Já foi melhor tapetão. É o México. Vai dar os 5 km já, hein. Acho que o carro já entendeu como que é a nossa tocada. E agora vai ser só melhorar o consumo. Estamos chegando aqui em Barão Geraldo. Agora. E é notório como o carro já tá diferente. Aqueles tranquinhos nas reduzidas. Não tô sentindo mais. Graças a Deus. Era um negócio que tava me incomodando. Tava até sendo um ponto chato. Porque eu falei no outro vídeo. Às vezes se o cara pegar pra tocar o carro. E ver dando esses trancos. Vai falar um pouco mal. Mas tem como a gente melhorar, né. Melhorar não. Acho que corrigir. Corrigir seria a palavra correta. Porque tá uma delícia o carro. O carro tá super esperto agora nas trocas de marcha. Não tá reduzindo sem necessidade. A gente vai parar agora no semáforo. Quarta. Terceira. Segunda. Já era. Primeira. Sem tranco nenhum nas reduzidas. Já deu 5 km. Começamos 534. Acho que 535. Já deu 5 km pro carro acostumar. E agora, mano. É curtir o carrinho assim, hein. Cara, tá muito top as trocas de marcha. Tá bem mais suave. Notório. Notório que tá mais suave. Era um negócio que eu tava sentindo em muito. As trocas mais pesadas. Uns certos trancos. Agora não, velho. Agora tá show de bola. Valeu a pena fazer. Se você não fez ainda no seu polo, no seu Virtus, amigão. Vai logo fazer que você tá perdendo tempo. Um negócio aí que super simples. Só voltar no começo do vídeo. Que vai valer muito a pena pra você. Vai melhorar. Tenho certeza que vai melhorar. Então a gente vai finalizando mais um vídeo aqui no Benga TV. Com o reset do câmbio do nosso polo feito. Eu vou correr atrás agora pra gente fazer a atualização do câmbio na concessionária. E vou passando as impressões pra você. Tamo aqui com o reset do câmbio novo. Na minha tocada agora. Meu amigo, já tem melhorado demais. Tô faz 20 minutos dirigindo. Já tô curtindo demais. E eu vou passando feedback ao longo dos outros vídeos. Vamos fazer mais vídeos de consumo. Consumo dentro da cidade. Que é muito importante. Paulinho vai muito mal dentro da cidade. Muita gente reclama que o Paulo é gastão dentro da cidade. Então agora com o reset do câmbio. Eu vou melhorar essa tocada. E vou passando todas as dicas pra você inscrito. Se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa aquele like. Se tá chegando agora no Benga TV. Se inscreva porque aqui é vídeo todos os dias. Beleza? Aquele abraço. Bengados e bengadores.